Vamos filmar os caras aqui, o Wilson, que apresentou a ele. É isso aí, Wilson, Vila Aeroporto, Fabão, camaradão. Direto do dia, que vamos ver o desempenho do skate da galera. Vai lá, Wilson! É isso aí, Wilson, como é essa manobra aí? Não é toda hora que a gente acerta a manobra, né? Tem o dia... O skatista tem o dia bom e o dia ruim. Isso mesmo, ó. Tá certo, só tenta de novo, ó. Quero ver. É! Man, what's up?